Fala galera, e aqui no Maracanã para um público de 62.967 torcedores, o Grêmio acabou sendo derrotado pelo Flamengo pelo placar de 3x0. Em um primeiro momento, todo mundo pensa, bom, o Flamengo amassou, o Flamengo foi muito superior ao tricolor e não foi nada disso que aconteceu. O Grêmio teve, na minha avaliação, a sua melhor atuação no Campeonato Brasileiro nesta noite aqui no Rio de Janeiro, mas teve muito azar, principalmente na hora das conclusões e por isso acabou sendo derrotado. Eu fiz a cobertura da partida pela Rádio Guaíba e a partir de agora, direto aqui do palco do jogo, uma análise de Flamengo 3, Grêmio 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Grêmio foi a campo com a escalação que todos nós projetávamos, com Gabriel Grando, os três zagueiros Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman, João Pedro, o ala pela direita, Vilha Sante, Carbagio, Bitelo, Cristaldo, Cuiabano pela ala esquerda e Luizito Soares no comando de ataque. E mesmo, você observa aqui, o Maracanã, que agora está vazio, mas que estava repleto de rubro-negros, foi o Grêmio que teve as melhores chances no início da partida. Me lembro e me recordo de um cruzamento do Cuiabano, em que o Vilha Sante aparece como um elemento surpresa, bate pela rede do lar de fora, depois uma bela trama entre Soares, o Bitelo só não faz o gol porque escorrega, mas ainda assim consegue o passe, o Cristaldo Chuta e o Matheus Cunha faz a defesa, e o Grêmio ainda teve mais uma oportunidade, e aquela velha máxima do futebol, quem não faz, leva o Flamengo. Teve uma chance com Everton Cebolinha, a lei do ex apareceu, ele limpou a marcação, chutou forte no canto alto direito do Gabriel Grando e fez Flamengo 1x0. O gol fez bem ao Flamengo e não fez tão bem assim ao Grêmio, porque o Tricolor acabou sentindo um pouco este baque de estar melhor na partida e acabar sofrendo aí este gol rubro-negro. Vem a segunda etapa e o Grêmio pressionou e muito o Flamengo, teve uma chance muito clara com o Bitelo, em que ele limpa a marcação e chuta por cima, e ainda assim pressionando e incomodando bastante a defesa flamenguista. Mas o futebol também tem os seus, como é que eu posso dizer, tem as suas particularidades, porque quando o Grêmio pressionava para buscar o empate, o João Pedro comete um erro. O Pedro, que havia entrado na segunda etapa, acaba limpando a marcação, chuta forte, sem chance para o Gabriel Grando, e ali faz Flamengo 2x0. Flamengo que teve mais qualidade nas finalizações. E Soares? O Soares jogou uma grande partida hoje aqui no Rio de Janeiro. Ele fez tudo o que tinha que fazer e levou muito azar nas conclusões. Ele fez a defesa do Flamengo sofrer bastante esta noite e tem um lance que, na minha avaliação, define o que foi a partida. Porque o Soares tem uma conclusão de perna direita e a bola bate nas duas traves e não entra. O Grêmio teve, sim, muito azar. O Flamengo foi mais competente nas finalizações e acabou aí vencendo por 3x0 a partida. Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi fez aí a sua análise, elogiou bastante a equipe. disse até que deu os parabéns pela atuação aqui no Rio de Janeiro e que o Grêmio está de acordo também com o que eu entendi no caminho certo e vai dar ainda bastante alegria ao seu torcedor e que o placar aí não diz o que foi a partida. E não foi mesmo, né? Você que me acompanha aqui, você viu o jogo. O Grêmio jogou muito bem, mas teve azar nas conclusões. E o Flamengo ainda fechou o placar no final. O Bruno Henrique, após um cruzamento do Gerson, fez o 3x0. Para fechar esse vídeo, atualizações sobre Michael Iturbi e também Soteudo. Que história é essa do Soteudo? Bom, eu explico agora aqui para quem está nos acompanhando. Michael tem uma sinalização do atacante de jogar no Grêmio. E ele já disse isso ao técnico Renato Portaluppi. Só que agora falta o mais difícil. Um acerto entre Grêmio e Al-Rilau para que esta negociação seja concretizada. Ele tem contrato em vigor e o Grêmio trabalha muito forte para ter o Michael na arena a partir da próxima janela de transferências. O Iturbi, pelo que observei aqui do ambiente gremista no Rio de Janeiro, ele tem boas possibilidades, sim, de ser contratado. Atacante de 30 anos, argentino, naturalizado paraguaio, está no futebol da Grécia. Seria um reforço em um primeiro momento para grupo. Jogador canhoto de velocidade. Um extrema que o Renato tanto pede nas entrevistas. E até terça-feira é a ideia de todos para que o Grêmio finalize o Iturbi. E sobre o Soteldo, o Grêmio monitora. E basicamente é o seguinte, se o Santos não tiver sucesso com o Soteldo permanecendo na Vila Belmiro, o Tricolor pode entrar na jogada. Até porque é um jogador também que não é de hoje que o Grêmio tem interesse. Eu me recordo já na gestão do ex-presidente Romildo Bolzã Jr. De que o Grêmio tem uma admiração pelo futebol do Soteldo, só que ele é também bastante valorizado. Então este conteúdo é um misto do que eu vi aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Este palco histórico do futebol mundial. E também uma atualização sobre duas negociações em andamento do Grêmio. E uma situação que o Grêmio apenas monitora. Assiste de camarote, que é o Soteldo lá no Santos. Se ele sair, o Grêmio sim avalia fazer uma investida. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.